A porta do Zé voltou A bomba que veio pra ar A porta do Zé voltou A bomba que separou O divino Espírito Santo Pra nesta morada entrar O divino Espírito Santo Pra nesta morada entrar Chegam aqui a cantar Esta bomba do Senhor Chegam daqui a cantar Esta bomba do Senhor Apenas pra visitar Apenas pra visitar Apenas pra visitar Apenas pra visitar Apenas para visitar Apenas pra visitar Hoje o sexta saída é tu, abra a porta ou a bandeira. Entra a pombinha vainilha, entra a pombinha imaculada. Entra a pombinha vainilha, entra a pombinha imaculada. Eita a pombinha vainilha, entra a pombinha imaculada. A pombinha vainilha, entra a pombinha imaculada. Eita a pombinha vainilha, entra a pombinha imaculada.